Pessoal, essa planta é a Zanacuca. Elas gostam de ficar na sombra e não precisa aguar. Já tá mais ou menos bem uns seis meses que eu não aguo, ela continua verde. E eu fiz através, essa muda através de uma folha, que uma senhora me deu a folha e eu deixei no adubro, né, quando dei fé, ela tinha saído as raízes, aí eu fiz esse pé e desse pé já fiz vários. Essa planta é muito boa, porque não precisa você deixar no sol, ela não gosta de sol. Pode deixar na cozinha, pode deixar na sala, pode deixar no escritório. Ela não faz questão de água, ela só quer sombra. E bom domingo, bom começo de mês pra vocês. Que Deus abençoe todos nós. Zanacuca, uma das melhores plantas, principalmente pra gente que vive nessa luta, trabalhando, trabalhando. Às vezes se esquece até de aguar, né? Maravilha. Obrigada.